Rapaziada, acabamos de encontrar aqui um Super Nintendo clone na feira do rolo. Nós temos aqui o Super Nintendo original e esse daqui é uma versão clone, eu vou explicar o porquê que ele é clone. Agora, sabe quanto que tá custando um Playstation 1 na feira do rolo? E eu achei o controle mais invocado, gigantesco do Xbox clássico, mano, uma oportunidade nervuda também. Só que assim, o preço do quilo do pó do osso do mosquito vai te impressionar o valor dessa máquina. Acabamos de encontrar o Ellison aqui na feira do rolo aí, ó. Que da hora aqui, gente, achamos um Donkey Kong aqui, mano, aqui é doença brava, mano. Esse aqui parece aquela edição do Nintendo 64, né, mas é um bonequinho novo, bonito pra caramba, mano. Olha que saiadinho nervudo, mano. Esse saiadinho aqui, mano, cê é louco, velho. Esse aqui deve ser caro pra caramba, mano. Aquele controle raridade do Mega Man, que não vende, não abaixa, oportunidade nunca tá um pouquinho mais barata pra nós levar, mano. E aqui, mano, controle da PG, edição especial Playstation, Futebol Clube. Esse aqui, ele é aqueles primeira linha da PG, qualidade muito boa, 160 reais. O vendedor acabou de falar o preço pra mim, 450 reais esse aqui. Esse daqui é o do filme, mano. Cês acham que vale a pena, gente? Oportunidade, pai, é uma oportunidade. Esse aqui, o 250, esse aqui, e os Cavaleiros Nervudos, 100 reais. Ó, o pai do Frieza, 300 reais ali, ó. Nem sabia que o Frieza tinha, pai. E tem uns outros Cavaleiros aqui também, que a gente encontra aqui, ó, por Atena, pai. Outra, assistiu até agora, digita a palavra Atena no comentário, mano. Ah, eu lembro quando custava 5 reais no camelô desse aqui, originalzinho, pai. É, parece que eu tô mentindo, mas lá em 1996, um desses custava 5 reais. Hoje em dia... Ô, tio! Besta, não comprou por 5 reais em 1996? Em 2024, vai pagar 250 reais, mano. Também tem uma diferença de 30 anos, né? Tem que levar isso em consideração. Mano, esse do It aqui, mano, cê é louco, velho. O bagulho assusta de verdade, mano. Achamos aqui um Playstation 3. Esse aqui é dos primeiros modelos. Ele é branco, custando apenas 1.800 reais, mano. Dessa vez, os cabaços não vão deixar na ponta da banca, né? É, fi, agora eu quero ver o cara tentar ir ali, pegar ali e sair correndo, fi. É, nós vamos ver no cacete. No nosso último vídeo, a gente mostrou que os caras roubaram um Playstation 3 branco do Gold of War, mano. Vou deixar até o card aí em cima. Galera, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque isso me ajuda demais. Só vamos, fi! Ô, Márcio, vem um pastel pra mim aí! DJ Marcinho com nós aí, ó. Hoje a feira rendeu até duas horas da tarde. Gravamos tudo. E não deu pra comprar nada. Fechou a firma já. Hoje acabou o pastel. Graças a Deus, deu tudo certo. Valeu, Márcio, tamo junto! Ó, veio pra Guarulhos. Vem aqui na banquinha do Márcio. É o melhor pastel de Guarulhos, borracha. É disso que eu tô falando. Gente, aqui eu encontrei uma placa CPS 2 aqui, ó. É, caramba! Essa aqui é Street Fighter 02, um dos melhores jogos, né, que a gente tem aqui. E é uma oportunidade, hein? Antes, eu quero te mostrar um negócio diferente. Joguinho de Odisseia, pai! Quanto será que tá custando cada jogo de Odisseia? Eu pensei que era mais da hora, mas tem uns nervudos sem capa aqui, pai. Olha que loucura! Quanto sai um jogo de Odisseia desse aqui, pai? Esse aí, R$70 cada. R$70 cada. E sem a capinha, R$40. Ó, R$70 cada. Esse aqui é o verdadeiro Come Come. O Come Come é esse. Esse não é o Pac-Man. O Pac-Man não é o Come Come. Esse é o Come Come. Agora, a revista, nem sempre tá tão caro. Essa do Street Fighter 04, ela tá saindo apenas R$10. Mario Kart com jogo e volante. Oportunidade na Feira do Rolo, ó. Tá semi-novo. Três anos de garantia na oportunidade por apenas R$140. E olha só, gente. A oportunidade dessa daqui que eu mostrei no comecinho do vídeo. Só que é o seguinte. Sabe quanto que ela custa? Você esqueceu de deixar o like e de se inscrever no canal, pai. Ah, caramba! Tá saindo apenas R$300, velho. Que demais! Ó, gente. Esse aqui é aquele controle de 64 nervudo. E olha que da hora. Ele não tem direcional, mano. Esse aqui é... Acho que eu vi, mano. Ó, e achamos um outro controle nervudo também, mano. Esse aqui é diferenciado. Ó, a parte de trás dele aqui. Eu tô fazendo pausando porque tem música de fundo. Mas ele é bonito pra caramba, mano. Ó, esse aqui é legal. Só que ele não tem... Ele não tem aquelas abas que o Nintendo 64 tem, tá ligado? Esse aqui é daquele que o direcional joga sozinho, mano. Só que a estrutura da parte de trás é muito louca, mano. E essa parte aqui, mano, ela também é legal, velho. Olha os botão dele que obra linda. Madcast. Já ouviu essa marca, mano? Nunca vi essa marca. Mas é bonitinho pra caralho, mano. Ó, o vendedor tá pedindo R$90 aqui nesse Ultra 64 aqui. Da hora, hein, mano. Esse é da hora. Eu até hoje tô querendo entender o porquê essa letra A aqui atrás, mano. Ah, que da hora aquela mina do Bob Esponja. Dinossaurinho nervudo esse aqui, mano. Ele tem até um eletrônico. Olha que brisa esse dinossauro, mano. Ele tinha um botão aqui pra você apertar ele, mano. Ó, mas é da hora essa motinha aqui que eu encontrei, mano. Olha só o tamanho desse apito que a gente encontrou, borracha. Ele é nervudo diferenciado, hein, mano. Ah, cara, é disso que eu tô falando, mano. Com musiquinha nervuda de fundo. As oportunidades não param, pai. Assistiu até agora de Nintendo 64, N64, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. Passeado, ó. Controle de Nintendo 64, daqueles que joga sozinho, confia. Um Super Nintendo nervudo. Esse aqui tá no preço do quilo do pó do osso do mosquito. Um Atari Flashback 4. Esse é da Tectoy? Ninguém sabe, pai. E joguinhos de Nintendo Wii, pai. As oportunidades tão voando aqui na feira do rolo, ó. Esse Final Fantasy aqui, ó. X2, mano. Cê é maluco, pai. Esse aqui tá custando R$100,00. Esse aqui tá custando R$130,00. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui, pai? E esse Atari aqui, Flashback 4, ele tá custando R$100,00. Meu Deus! E ó, oportunidade. Esse aqui do NBA Jam. Esse aqui não é brasileiro. Esse aqui também. Esse tá legalzinho. Esse aqui, o vendedor falou que custa R$70,00, mano. Pô, esse aqui, por 70 contas, esse aqui tá valendo, pai. Que demais. Ó, gente, Pac-Man de origem duvidosíssima. Esse aqui tá nervudo. O vendedor sabe quando ele tá pedindo uma oportunidade dessa? Borracho, se inscreve no canal. Deixa seu like. Camarote tá emocionado junto comigo. Esse aqui tá custando apenas R$100,00, mano. E aí, vale a pena? Sim, com certeza. Dá essa força pra nós aí, Borracho. Tamo nessa luta, mano. Passeado, ó. Pega a visão. Mario 3D World funcionando na feira do rolo, pai. Quem falou que não funciona? Ó, a banquinha aqui, ó. Lotada, ó. Joguinho de PlayStation 3. É, cara. Vendedor mostrando ao vivo aqui, ó. Funciona. É de verdade, mano. Quanto que é um saúl Nintendo Wii o seu desse aqui? Funcionando. Destravado. Destravado? Isso. E aí, cinco anos de garantia, quanto quem sai? É, lá garantia sou Joe. Lá garantia sou Joe. Já ouvi essa daí, mano. É, pai, a máquina tá aqui, ó. Quanto sai uma oportunidade dessa? Mil. Milão? Milão destravado? Vai com quantos joguinhos no HD? Não, só o que tem no cartão mesmo. Tem ele, Donkey Kong. Tem ele, Donkey Kong. Donkey Kong. Tem uma meia dúzia destravado no cartão. Eu não sabia que dava pra destravar no cartão. Então, esse cartão aqui tá com alguns jogos de Nintendo Wii U. Olha que da hora aqui, 200 reais esse Goku aqui. Essa transformação dele é modo deus? Eu não sei que transformação. Dragon Ball virou bagunça. Tem um milhão de transformação, mano. E ó, gente, aqui a chama aqui, o Playstation 2 Nervudo. Mais um aqui no preço do quilo do pau do osso do mosquito. Ó, gente, 300 reais cada Playstation, tá? Tá no estado de nervo Nervudo. E é o seguinte, ele funciona no OPL, no HD, né? Esse aqui ele já tá preparado, né? Só que tá guardado ali, os OPL e os HD. Então, tá aí nas oportunidades aqui. Ó, gente, a oportunidade aqui, ó. Um Switch rosa aqui, mano. Quanto sai um desse? Tô vendendo mil. Mil reais, ó. É, gente, mil reais um Nintendo Switch, mano. Película, case. Película, case. Né? Ou Switch mini, mano. Você acha que vale uma oportunidade dessa? Mil reais? Tá na feira do... Garantia, só e joio. Só e joio. Garantia, só e joio, pai. Agora um Xbox 360 desse seu. Sai por quanto? Tenho vários preços. Esse aqui? 450 até 600. 450 até 600 destravado. Esse aqui é a oportunidade. Confia, pai! Eu mostrei o Goku, mas eu esqueci de mostrar o Piccolo. Olha que da hora. Olha o Piccolo aqui, mano. Esse aqui também é nervudo. Olha essa arte dele, mano, que muito louca. Borracha, você se esquecer de se inscrever no canal, de deixar seu like, dar essa força aí, porque nós estamos na luta, botando a vida em perigo em mais um dia aqui na Feira do Rolo, pai. Só vamos que vamos. Gente, um Super Nintendo. Esse aqui, sabe quanto que custa uma oportunidade dessa? Esse aqui é um Raspberry, tem HDMI, tem fonte, cabo de rede. Dá pra você fazer loucura, dá pra você fazer o Dongondé, dá pra emendar especial carregado, dá pra você fritar ovo em cima dele. É uma oportunidade nervuda. Quanto sai um desse, pai? 350. 350 reais. E aí, gente, tá bom o preço? Sim, ou com certeza? Põe a sua opinião no canal. E outra, já se inscreve, deixa seu like. Isso me ajuda demais. E um PSP desse aqui, carregando aqui na Feira do Rolo. Carregando na Feira do Rolo, é... Olha só. Olha, você não tem medo de pegar fogo e tudo isso aí, não, pai? Pior que não, aqui é garantido. Aqui é garantido. Aqui é em metro, né? Vai, confia. Quanto sai um PSP desse aqui que tá carregando aqui, mano? Esse daí tá saindo 350. 350 desbloqueado. Oportunidade Nervuda na Feira do Rolo. Vocês acham que vale a pena, gente? Esse aqui é interessante. Esse Super Nintendo é o Brasil que muita gente quer, mano. Ó, gente, ó que muito louco. A telinha do negócio é uma telinha IPS. A luz ali tá batendo. Ali tem Mario, tem Yoshi. Tem Brasil que nós quer. Ele tá jogando ali num clone de Game Boy. Aqui é o zemulador. É o zemulador, né? É um videogame Nervuda. Quanto sai uma oportunidade desse daí, pai? 450. 450. Brasil que eu quero, pai. Tá no precinho. Ah, caramba! E ó, gente, ó. Funcionando aqui, ó. O Mario 64 aqui. O gráfico do negócio é nervudo, mano. Não sei se eu consigo dar um zoom. Mais um. Mais um. Mais um. Ó, tá nervoso. Olha o gráfico do negócio. E a câmera ajuda, hein, borracha? A câmera, mano. Você é maluco, velho. Ó que da hora. É, mas também não emula 100% não. Ficou tudo nervudo ali a telinha ali, mano. Mas tá da hora, velho. É oportunidade Nervuda. É 400 reais na Feira do Rolo. É um videogame simples, né? A bateria dura pra caramba. E ele tá em alta no mercado, hein, mano? Hoje vamos encontrar o Super Nintendo Clone diferenciado do rolê. O colecionador. O colecionador. Rapaziada, acabamos de encontrar aqui um Super Nintendo Clone na Feira do Rolo. Nós temos aqui o Super Nintendo Original e esse daqui é uma versão clone. Eu vou explicar o porquê que ele é clone. Agora, sabe quanto que tá custando um PlayStation 1 na Feira do Rolo? E eu achei o controle mais invocado, gigantesco, do Xbox clássico, mano. Uma oportunidade Nervuda também. Só que assim, o preço do quilo do pó do osso do mosquito vai te impressionar o valor dessa máquina. Tá saindo aqui, ó. Olha só. Por apenas 900 reais, um Xbox clássico. E vem com esse controle pesadíssimo. Ele é gigante, mano. Eu sou um ser humano adulto, tenho a mão grande. Uma criança jamais conseguiria segurar um controle desse. Eita, cuzão! GameCube saindo 690 reais. Agora, encontrei também um PlayStation prateado. Eu acho essa cor muito bonita. Eu não tenho um PlayStation Slim, né? Eu tenho um FAT grandão, com HD de 2TB, destravado. E aí, nesse aqui, meio que eu pulei essa etapa. É, nós tem problema. Mas assim, quanto será que tá valendo uma oportunidade dessa daqui? Tanto o Super Nintendo normal, como o clone. Ô, tio! Ô, tio! Chega aí! Tio é foda, né? Tio é foda, mano. Tio é pra quebrar. Esse aqui é um Super Nintendo clone. O que que diferencia dele pro original? Do dele pro original? Isso. Como que eu sei que ele é clone? O que que muda? Tem alguma pecinha aqui que... A placa dele. Pode ver que não tem nada de Super Nintendo. Ah, não tem nada escrito Super Nintendo na placa. Então tá aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Dois coisas aqui, ó. Deixa eu ver. Karma, karma. Vamos ver, vamos ver. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Boa! Agora sim, ó. Dá uma aproximada aqui. Então, esse aqui, ele foi produzido por quem? Pelo Made in China. Made in China. Então, é tudo chinesinho. Agora, aqui é uma oportunidade. Você já deixa ele aberto aqui, porque... A loucura vai até a loucura. E aí, Diegão? Só de boa. Só de boa. Quanto que sai um Super Nintendo do seu original? Esse daí não tá à venda. Esse não tá à venda. Mas se tivesse, seria quanto? Não, esse aqui tá à venda. Esse tá à venda. 380. 380. Padrão. Bom, e agora e esse aqui? Esse aí não. Esse você não quer vender? Não, esse não quer vender. Mas ele vale mais que 380? Vale. Tem apego sentimental? Sim. Com certeza. Sim. Sim ou com certeza, gente? Mas e aí, gente? Vocês conheciam a curiosidade dessa? Cadê a tampa de cima da carcaça dele? Tá guardada ali. Tá guardada. Agora eu queria saber quanto que tá custando esse Playstation prateado. Esse aqui... 250. 250. 250. Só que ele tá no OPL. Ah, ele tá só no OPL. Mas não existe mais Playstation 2 que funciona CD, né? Também o pessoal só enfiou os jogos pirata e não sobrou nenhum vivo. E o Fete, grandão, sai quanto? Ah, 390. 390. Só que ele tá original. Cara, ele tá ao mesmo preço de um Playstation, um Super Nintendo? É. Um Playstation? Rapaz, tá valendo mais nada do... Tá baratinho, mano. Gente, mas tá uma oportunidade aqui. O vendedor, ele falou que se ele fosse vender, ele venderia no mínimo uns 600 contos, mas ele não quer vender. Mas, na sua opinião, vocês acham que vale a pena? É raro? Eu coleciono o Mega Drive, mas é meio difícil encontrar um aparelho, né? E toda vez que eu encontro um aparelho desse, eu gosto de questionar, porque é de nível curioso, né? Então, deixa seu like, se inscreve no canal e me segue pra mais. Ó, rapaziada, acabamos de encontrar o Ellison aqui na Feira do Rolo aí, ó. Um abraço aí. Rapaz, olha só. Direto com? Um colecionador de Carapicuíba pro mundo, hein? Sucesso. É, sucesso. Manda um abraço pra esposa aí, ó. Zão, aquele abraço. Pessoal, obrigado pelo carinho. Dedo no meio aí. Ô, 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 ô. No vídeo lá, rapaz. Não, não, dá um like aí, tá? Beleza? Dedo no like. Tamo junto, valeu, meu querido. E assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra SNESC. Eu vou deixar um like no coraçãozinho. Você, conhecia esse Super Nintendo clone? Veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela. Nosso clipe especial de 50 mil e o nosso vídeo da Santa Efigênia que tá bombando. Últimos vídeos, cards na tela. Considere se tornar membro ou ajude o canal. Muito obrigado, Deus abençoe. Tchau.